A fidelidade a Deus, a partir da leitura do livro dos Macabeus, foi o centro da homilia do Papa Francisco nesta manhã, mas aquilo que nos consola é que diante deste caminho que faz o espírito do mundo, o príncipe deste mundo, o caminho de infidelidade. Sempre permanece o Senhor, que não pode negar a si mesmo, porque é fiel. Ele sempre nos espera, Ele nos ama muito e Ele nos perdoa quando nós, arrependidos, por qualquer passo, por qualquer pequeno passo neste espírito de mundanidade. Nós vamos até Ele, o Deus fiel, diante ao Seu povo, que não é fiel. Com o espírito de filhos da igreja, rezemos ao Senhor, para que com a sua bondade, com a sua fidelidade, nos salve deste espírito mundano, que negocie tudo. que Deus nos proteja e nos faça andar para a frente, como fez andar adiante o Seu povo no deserto, levando-o pela mão, como um pai, que leva o Seu filho nas mãos do Senhor, estaremos seguros.